Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa. Esta aula é sobre a judicialização da questão social através do SUAS, praticada pelos tribunais brasileiros e também pelos profissionais envolvidos no procedimento. Nós estamos aqui no curso de escuta especial, no curso também de depoimento especial, que são dois instrumentos totalmente diferentes, como já foi dito. A escuta especial é uma entrevista social realizada pelo assistente social ou outro trabalhador, que pode ser também um psicólogo, na perspectiva do atendimento da criança e do adolescente na assistência social, de proteção básica e proteção especial. Então, a entrevista social, a escuta especial, ela é uma entrevista. Ela pode ser uma entrevista social ou uma entrevista com um psicólogo ou outro profissional. Não obrigatoriamente tem que ser feita por um assistente social, mas ela é uma entrevista. E na linguagem da lei 13031, a definição de que ela é uma entrevista social. Se ela é uma entrevista social, ela acaba redundando, ou seja, ela acaba se transformando em uma atribuição privativa do assistente social. E aí, é uma discussão bastante complexa que nós precisamos ainda fazer um grande aprofundamento dessa temática. Mas na perspectiva da judicialização da questão social, existem várias situações que precisam ser debatidas e discutidas dentro desse trabalho na proteção social básica e na proteção social especial. A primeira delas é a questão do relatório social, que eu já falei várias vezes com vocês aqui, que tem sido transformado em uma peça probatória nos processos, inquéritos e procedimentos jurídicos. Essa é uma das formas da judicialização da questão social. Precisa ser atrapalhada, precisa ser refletida, debatida, pensada, questionada, criticada, porque existem vários pensadores e pensamentos a respeito disso que nos levam a entender que o usuário está sendo induzido, com base num direito social, a produzir uma prova contra si mesmo. Então, o relatório social, ele é uma via de mão dupla, ele tanto foi exigido pelo judiciário, como foi utilizado pelos próprios trabalhadores da assistência social para comunicar as partes e acabou se transformando numa peça probatória. Esse documento de comunicação, esse documento de relato de situações, não pode compor inquérito, não pode compor processo porque não existe nenhum parâmetro legal que defina que o relatório social possa servir como uma peça probatória. Também não existe o contrário. A questão é que a questão teórica do sujeito, de acordo com a Constituição Federal, não pode ser induzido a produzir prova contra si mesmo, se não por livre e espontânea vontade. Ele não pode ser enganado, ludibriado com a política pública e depois o documento resultante desse trabalho ser transformado numa peça probatória. A outra questão a respeito das várias solicitações provocadas pelos tribunais brasileiros para produzir investigação criminal que tem transformado os CRAES e CREAS em verdadeiros institutos forenses de investigação criminal. É lamentável isso? Esse é o trabalho do perito na produção do laudo. Eles estão utilizando o CRAES e o CREAS para produzir relatório social para servir de prova e eles entram numa série de questões, todas elas com objetivo, cometendo a judicialização das expressões da questão social, a criminalização da pobreza, a falta de responsabilização do Estado com relação ao sujeito que está excluído das políticas públicas. O poder judiciário vive hoje um momento diferenciado daquele que historicamente lhe foi atribuído. Até menos de duas décadas, seu papel era eminentemente controlador e coercitivo. Agora ele está interagindo e ingerindo diretamente nas expressões da questão social. E o motivo principal disso tudo é porque os assistentes sociais e trabalhadores da assistência social não se empoderam do seu fazer profissional. Antes de exaurir os recursos e possibilidades para trazer uma solução para a demanda apresentada, aí existem vários responsáveis por essa atuação. Primeiro é o Estado que precisa dispor do orçamento, é um equipamento com qualidade, com capacidade de abrangência territorial, mas também o profissional que em vez de buscar soluções propositivas fica em busca de soluções executivas dentro das políticas sociais. E como executor de ordens, executor de leis não encontra respostas, acaba acionando o judiciário. Então, se tornou um vício comum transformar demandas sociais em demandas judicializadas. Esse é um costume utilizado muito pelos CREAs e pelos CREAs. De acordo com estudos feitos já, já temos tese que vai ficar anexa nessa aula aí, vocês podem ler depois, vai ficar abaixo desse vídeo como anexo, o texto, que mostra essa pesquisa de que os próprios assistentes sociais são que provocam, não são só eles, obviamente, mas são os próprios que provocam a judicialização das expressões da questão social. Toda demanda que aparece, quando existe, em vez de procurar respostas, em vez de procurar projetos de intervenção, de criar propostas políticas, surgiu a demanda, surgiu o obstáculo, já pensa-se na judicialização. Isso tem que ser encaminhado para o Ministério Público, isso tem que ser encaminhado para o juiz, isso é coisa do judiciário. Nós precisamos judicializar isso. Isso é um equívoco ético de competência profissional muito grande que precisa ser superado no Brasil, precisa ser tratado com mais seriedade, precisa ser pensado com mais profundidade, precisa se refletir. O profissional precisa ter a capacidade, a autonomia, a representatividade profissional, o empoderamento profissional para poder resolver questões de ordem de políticas sociais, para propor soluções de ordem de políticas sociais e não esperar tudo do Ministério Público. Então, o que acontece? A demanda surge, no primeiro obstáculo, ela é judicializada, ela é encaminhada para o judiciário. O judiciário acaba também superlotado de demandas que poderiam ter sido com competência, apresentado impactos sociais consideráveis na própria instituição, no próprio CRAS e no próprio CREAS. Então, virou-se aí um costume, por falta de entendimento do trabalho. Então, cria aí uma falha também, a outra parte é a falha da rede. A própria falha da rede também, a rede não funciona, não existe comunicação, os elementos participantes da rede, não existe a unidade, a confusão da intersetorialidade, um fazendo a responsabilidade do outro, efetuando e realizando o trabalho do outro. E, por fim, essa mistura deu início, então, a possibilidade de intimidar as famílias com a judicialização. É uma tônica psicologizante que utiliza o medo de ser penalizado por parte do usuário para produzir resultados. Não é emancipatório, não é inclusiva, é excludente, é vexatória, é através do medo, da intimidação para se produzir possíveis impactos sociais duvidosos, porque não emancipam o sujeito. É por isso que a política pública brasileira vem passando por uma série de transformações, algumas não muito boas, essa é uma delas, que precisa ser revista, precisa ser repensada. A questão do viés familista, do familismo, tão identificado nos escritos de Mioto e também já provocado por IASBEC, que o Estado, utilizando a argumentação da centralidade da família, transfere a responsabilidade da família, a responsabilidade de proteção social para a família, em vez do Estado assumir. Isso é um paradoxo que aparece na medida em que a família, ora, é tomada como sujeito de direitos, sendo merecedora de proteção social e ora como agente de proteção social. Então existem essas duas perspectivas, elas de fato existem. A questão é que o Estado está se utilizando mais do familismo do que oferecendo proteção social. Está responsabilizando mais a família pela proteção social do que oferecendo proteção social. Ora, uma demanda chega até um profissional de serviço social e ele tem competência para decifrar, estudar, conhecer com profundidade aquela demanda e entender se a demanda, por exemplo, numa situação de uma criança vítima de algum tipo de violência, precisa de uma medida protetiva. Então ele tem obrigação de produzir um relatório para notificar o Ministério Público. Isso não é peça probatória, é uma notificação exigindo por meio da autoridade profissional, da capacidade profissional, da autonomia profissional, que uma medida protetiva de afastamento do agressor para que a criança continue com o direito à convivência familiar e comunitária. Em vez de se produzir esse enfrentamento dessa expressão da questão social, essa violação de direito, o profissional em vez de se posicionar com autonomia e empoderamento profissional, como é de direito, com atribuição que lhe é de direito, ele transfere essa responsabilidade judicializando as expressões da questão social, transferindo a responsabilidade para o Estado. Ora, o Estado vai tomar a decisão de determinar a medida protetiva em relação à criança, a proteção, o afastamento do agressor, mas é o profissional que já tem que enviar os seus relacionamentos a sugerindo enfaticamente no seu parecer e não transferindo essa responsabilidade para o judiciário. Isso é a judicialização da questão social e nós precisamos superar isso. É só um exemplo de muitas outras vezes em que o profissional exime-se da responsabilidade e transfere para o judiciário. Por outras, o judiciário exime-se da responsabilidade e transfere, por exemplo, a questão da investigação de crimes, de abusos e de violências nos ambientes familiares. O judiciário exime-se da responsabilidade e transfere para a instituição pública, para o profissional que está lá. Então, já virou-se um costume, a confusão da intersetorialidade termina que o judiciário acaba, em alguns casos, fazendo o trabalho do profissional do serviço social que está na instituição e, muitas vezes, o assistente social que está na instituição acaba fazendo o trabalho que deveria ser da polícia, que deveria ser do judiciário, que deveria ser de qualquer outro profissional menos do assistente social. Essa confusão da intersetorialidade, ela perpassa pela precarização da profissão, pela precarização do serviço social, pela desvalorização e pelo desrespeito da profissão e serviço social. É importante que os profissionais se emancipem e tomem as rédeas da situação e passem a controlar aquilo que é de sua atribuição, rejeitando aquilo que não é. Em relação à escuta especial, a escuta especial, enquanto entrevista social, não deve ser utilizada, tal qual o relatório social, não deve ser utilizada como peça probatória. É uma medida de proteção social, é o acolhimento empático, sensível, é a reorganização de vínculos familiares comunitários da criança na perspectiva da restauração do seu ser social, da sua identidade social e não a transformação deste conhecimento em uma peça probatória. Recentemente eu estive em uma cidade administrando o curso, uma pessoa que trabalha com acolhimento de crianças me disse o seguinte, recebemos uma menina com a identidade totalmente alienada, não se reconhecendo mais como criança, mas como adulto, em função de várias situações de abuso cometida. Depois de um trabalho extenuante pela rede e os demais profissionais que estavam incluídos ali naquela instituição, a criança começou a recuperar a sua identidade, começou a agir, as suas atitudes, o sorriso, a brincadeira, o comportamento, as relações sociais, a comunicação social, a linguagem como criança. Então ela estava em um processo de recuperação da violação de direito pelo qual tinha passado, recuperando seus vínculos familiares e comunitários. Aí o Ministério Público tardiamente, em vez de ter feito o trabalho antecipadamente, resolveu depois de um certo tempo já de acompanhamento dessa criança que estava na instituição, resolveu refazer, resolveu fazer a oitiva, aplicar a oitiva do depoimento especial para descobrir o suposto criminoso e na oitiva mostrou através do vidro, através de imagem, o agressor para a criança. E a criança entrou novamente em estado de crise, todo o trabalho que tinha sido feito pela equipe na instituição se perdeu, a criança foi revitimizada, ela passou novamente pelo processo de exclusão. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Tanto se debate sobre isso, tanto se fala sobre isso, a criança não pode assumir o ônus da prova de ter que culpabilizar o agressor que já lhe violentou os direitos. A criança não pode ser responsabilizada pela responsabilidade do Estado em produzir a prova contra o criminoso. A criança já é vítima do processo, ela tem que ser excluída do processo de produção de prova. A polícia tem que ficar mais inteligente, o Estado tem que produzir inteligência, capacidade técnica e parar de incompetência, culpabilizando, revitimizando, fazendo a criança sofrer várias vezes e mais, onerando o Estado, porque um procedimento que já estava em adiantado estado de recuperação perdeu tudo e voltou para estaca zero. Isso é vergonhoso para os agentes do Ministério Público que falam tanto em justiça restaurativa, que falam tanto em emancipação da justiça dos aparelhos, das operações e do seu trabalho. E nós precisamos repensar isso dentro do serviço social. De que forma? Não começar, por exemplo, uma das formas que seria possível, é claro que existe uma emergencialidade para viabilizar o direito dessa criança. Então, o primeiro passo é que a justiça não pode ser morosa. A primeira coisa que tem que fazer, antes de iniciar a institucionalização da criança para o acompanhamento, para um trabalho de recuperação, de vínculos familiares, afetivos, enfim, de ressocialização, de vínculos comunitários, logo a justiça tem que fazer a colhida da oitiva. Se não fez, eu acredito que nem deveria fazer em tempo nenhum, essa é a minha posição. Criança não pode, já disse aqui, vou repetir, a criança não pode ser utilizada como componente gerador de prova criminal. Mas se tiver que ser, tem que ser feito logo no mesmo dia. Não fez no mesmo dia, não pode mais fazer. A criança vai ser institucionalizada, vai começar o atendimento, sua reinserção social, sua recuperação e depois volta para ser revitimizada. Isso está errado, isso tem que acabar. E os profissionais da assistência social têm que se posicionar nesse sentido. Não aceito, não pode, não quero, não aceito. Se posicionar, escrever artigos, se pronunciar, fazer pronunciamento público, denunciar a corrigedoria, denunciar o CRES, o CEFES, enfim, se manifestar, denunciar publicamente, quando possível, é claro, preservando o sigilo profissional dos envolvidos, mas há que ter pronunciamento dessas pessoas envolvidas para que isso cesse, para que pare, para que não continue, para que as crianças não continuem tendo os seus direitos violados duas vezes, violado pelo agressor e violado pela justiça, com a anuência, a conivência e a permissão dos trabalhadores da rede de proteção socioassistencial. Então, a rede de proteção socioassistencial tem que se posicionar nesse sentido. Se a oitiva do depoimento especial foi colhida pela autoridade policial, a autoridade judiciária, no primeiro momento, foi. Se não foi, não pode mais ser colhida. Começou o atendimento na instituição, não dá mais para fazer. Isso é óbvio que se a criança tiver que reviver. Ela tem que ser afastada, o agressor tem que ser afastado dela e ela tem que ser afastada do agressor em todos os modos e maneiras possíveis. Se você confronta novamente, fazer a cariação, mostrar a imagem, mostrar o sujeito através do vidro, não tem como essa criança que sofreu desamparada, que agora está encontrando novamente um sentido na vida, está encontrando o seu valor enquanto pessoa, a sua identidade, a sua valoração pessoal, a sua autoestima, está se encontrando enquanto gente, enquanto sujeito de direitos de fato, ser exposta novamente ao sofrimento, ao medo, à insegurança de ter que reviver tudo o que já viveu antes, tudo porque o Estado incompetente não consegue desenvolver uma inteligência capaz de produzir uma prova de outra forma. Isso é muito grave, um agravante muito sério que precisa ser solucionado de outra maneira sem que a criança seja responsabilizada. De repente ter aí um dispositivo na lei, o primeiro procedimento antes de institucionalizar e qualquer outra coisa a criança ser ouvida, já que não tem jeito, eu não concordo com ela, mas se não tem jeito de produzir a prova, a prova inicial não ser por meio da oitiva do depoimento especial, que seja feito pela autoridade judiciária e pela autoridade policial, mas que seja feito antes, antecipadamente, à institucionalização ou aos atendimentos da proteção social, à entrevista social e os procedimentos necessários que vêm a partir daí. Tem que ser feito antes. Não, a criança vai ser protegida, aí ela recebe a promessa que ela está escura e que agora não vai mais acontecer, que ela está bem e daqui a pouco ela é revitimizada novamente. Como é que essa criança vai acreditar numa medida protetiva? Por isso que em muitos casos a rede de proteção social não funciona, porque ela se baseia num paradoxo contraditório que mais viola direitos do que viabiliza direitos. Nós passamos aí pela judicialização da questão social, pela revitimização da criança, que eu vou falar mais sobre isso num vídeo que eu vou gravar depois, tudo porque os profissionais não sabem se posicionar, não têm coragem de se posicionar. Pessoas que têm medo de juízes, medinho de juiz, medinho de ser preso por desobediência civil. Se for preso, o que é que tem? Você vai lá e depois continua lutando pelos direitos de quem é de interesse, pelo melhor interesse da criança. Só existe direitos sociais porque tem pessoas que lutam. Se todo mundo fosse medroso, covarde, como diria na minha terra, frouxo, não haveria direitos sociais conquistados nenhum, mas ainda estávamos na Idade da Pedra. Alguém morreu, alguém lutou, alguém derramou suor para que o direito social fosse conquistado. Os direitos que nós usufruímos hoje foram conquistados com muita luta, com muita batalha, com muita guerra, com muito confronto. Eu espero que você, enquanto profissional, lá dentro da instituição, se posicione, pensa, reflita, assista às aulas do vídeo, faça uma reflexão a respeito e pare de judicializar as expressões da questão social, caso você assim proceda por desconhecimento. É importante, dentro da perspectiva da emancipação dos sujeitos sociais, nós encontremos saídas que vão para além daquilo que está aparente, que tragam, que produzam impactos sociais permanentes e mais resultantes, transformando, modificando os procedimentos, os instrumentos, as metodologias de forma a corrigir aparas e erros. Este é um deles que eu estou mostrando aqui para vocês. Quando o profissional de serviço social deixa de usar a sua ampla autonomia e transfere a responsabilidade para o Estado ou para o Judiciário. Quando o Estado deixa de cumprir as suas obrigações enquanto garantidor do direito de proteção social especial na perspectiva de auxílios, benefícios e proteção policial e segurança pública e transfere para a família. Quando o profissional deixa, desculpe, quando a Justiça faz a oitiva depois que a criança já foi acolhida, já passou por um processo de medida de proteção social especial, média ou básica. Enfim, não importando qual seja, mas a criança já passou por uma medida de proteção, já foi incluída socialmente, já iniciou-se os processos, são instrumentos, métodos, diálogos, conversas dialógicas, orientação por parte do serviço social, aconselhamento por parte da psicologia e tantos outros profissionais envolvidos. Inicia-se uma construção conjunta, aí vem a Justiça, estraga tudo, acaba com tudo, destrói tudo para começar tudo do zero. A criança não vai mais acreditar na instituição, ela fica decepcionada com o procedimento porque foi prometido algo que não foi cumprido logo em seguida. Espero ter sido franco, objetivo, claro e honesto nessa aula, espero que você me entenda. Se você não concorda ou discorda de algo, por favor, deixe o seu comentário abaixo da aula. E não deixe de ler os artigos que vão estar anexos a esta aula. Muito obrigado a você que me assistiu, até breve com mais uma aula no curso de escuta e depoimento especial. Muito obrigado.